oi gente linda se vocês querem aprender a fazer essa linda cozinha de papelão já deixe seu like aqui embaixo inscreva-se no canal e vem comigo vamos fazer uma geladeira você vai pegar uma caixa de papelão desse tamanho aí mais ou menos pode ser maior também vai fazer a marcação com canetinha e vai cortar vai cortar com um estilete aí você corta ele todinho e é claro a gente não pode esquecer que você vai cortar só um lado outro lado você não corta que é para dobrar a portinha aí depois de cortado ela vai ficar dessa forma aí eu fiz uma prateleira aqui cortei um pedaço papelão colher aqui dentro e ficou dessa forma aí eu cobrei com esse papel camurça mas você pode colar qualquer papel em volta da sua geladeira é agora você vai colar a maçaneta da portinha você vai precisar de duas maçaneta para a geladeira cola gente eu vou colar com essa cola aqui mas vocês podem colar com cola quente também na verdade depois eu colher com a cola ela até fixou mas como é para criança brincar eu acabei colocando um parafuso nela tá vai ficar dessa forma e geladeira você vai fazer um fogão e aí você vai fazer vai passar a canetinha aí essa forma que eu estou fazendo vai fazer essas marcações com a canetinha pode ser eu fiz com lápis tô passando a canetinha só para ficar bem forte para você vocês verem aí direitinho tá bom gente aí você vai pegar o estilete vai começar a cortar também não esquece que a parte de baixo ela não vai ser cortada tá bom gente e vai ficar dessa forma aí ó eu peguei uma prateleirazinha coloquei no meio para ficar bem legal também e aí eu vou cobrir ela também com papel camussa essa prateleirazinha também cobrir ela e ficou dessa forma aí agora vamos colocar a alcinha também aí escola aí direitinho e aí eu peguei um enviar fiz esses círculos com enviar quatro círculos e vou colar aqui dessa forma que cola um lado do outro com espacinho a gente para poder ficar bem legal aí agora a gente eu peguei tampa de garrafa e fui colando em cima desse enviar aí agora peguei quatro cds também para fazer as bocas do fogão l eu não tenho o cd velho pega um eva pode fazer com um pouco folha também pega uma folha faz círculos e coloque cola em cima que também fica bem legal tá gente nós vamos fazer a pia a pia já tá com a marcação aí direitinha do jeito que vocês estão vendo vamos começar a cortar o estilete também ap você vai cortar todinha tá gente tudo em volta dessa forma aí ó vou mostrar pra vocês você pega uma vasilha plástica faz a marcação aqui em cima dessa forma que eu vou fazer para fazer a nossa piazinha essa marcação bem direitinho pode ser uma vasilha grande e corta vai ficar dessa forma aí cortadinha assim gente aí você vai pegar a vasilha vai colocar aqui dentro e vai passar cola em volta na parte de baixo vai ficar eu peguei coloquei tnt aqui para fazer essa cortininha colada na parte de dentro peguei o papo a folha de camussa colher por dentro também colher em volta e aqui eu colhei aquela filha aquela folha adesiva adesivada né e coloquei em cima na parte de baixo e peguei essa torneirinha é só colocar a torneirinha também gente faz um buraco e coloca a torneirinha e tá aí gente a cozinha ficou super linda eu aproveitei colher uns adesivos para ficar mais colorido inscreva-se no canal deixe seu like e compartilhe suas redes sociais no finalzinho do vídeo eu vou mostrar pra vocês a cara da minha filha como ela ficou feliz em receber essa cozinha ela também tem um canal aqui no youtube perola quis eu vou deixar nos cards na descrição do vídeo o link do canal é só vocês irem no finalzinho tá bom gente fique com Deus beijoca tchau 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 t Tchau.